É maravilhoso, é lindo Então nós precisamos mudar nosso conceito Às vezes de adorando, né? O Senhor e o Espírito que Deus venha salvar a nossa vida Aleluia Calou uma vida assim, ó Aleluia Se adore comigo, Aleluia Senhor venha mudar Mudar meus sentimentos Adora o Senhor Restaura-nos meus sonhos E os meus sentimentos E os meus sentimentos Enchei o vaso É o que eu mais quero, diga É o que eu mais quero Por onde eu tenho andado Por onde eu tenho andado Sempre estás por perto Sempre estás por perto Ao que eu tenho andado Senhor Venha mudar Venha mudar As minhas feridas Eu quero ser 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 Obrigado.